O açougue que foi furtado na Vila Marlin, chama a polícia lá, olha a ocorrência, flagrante na tela. Esse homem aqui, pessoal, né, o Juan, foi até o açougue do proprietário do estabelecimento e furtou, fez uma limpa. O dono descobriu que o ladrão era o Juan e decidiu ir atrás dele. Só que essa história, por pouco, não termina tragédia, viu? O Juan, ele atirou contra o proprietário do açougue e, em seguida, deu no pé. O criminoso não perde tempo, revira tudo o que pode em poucos segundos no caixa do açougue que fica no bairro Vila Marlin, em Campo Grande. O homem usa um capuz e ainda uma luva para não deixar marcas. Em alguns momentos, ainda utiliza um pano para limpar os locais que toca. Parece ser um especialista do crime. O relógio da câmera de segurança marca 4h15 da madrugada, mas cerca de 50 minutos antes já rondava o comércio para cometer o crime. Quem aparece nas imagens é Juan Luiz Vieira da Silva, de 28 anos. O dono do açougue descobriu que o comércio havia sido furtado na manhã desta quarta-feira. Quando chegou para trabalhar no local, foram levados produtos, brinquedos, a bolsa da esposa da vítima e até carnes. Depois disso, a vítima descobriu a identificação do autor e viu que o homem estava rondando o local. Então, resolveu segui-lo até uma casa que fica aqui também na Vila Marli. Depois disso, acionou a polícia militar que foi até o local. Os policiais não localizaram o autor. Já à noite, a vítima novamente passou em frente à residência do criminoso e viu que o homem estava no local. O autor efetuou então dois disparos contra a vítima. Um dos tiros atingiu um carro que estava na rua e não teria atingido em cheio a vítima, de acordo com o boletim de ocorrência. A polícia novamente foi acionada e solicitou apoio. Várias viaturas vieram aqui para o bairro, mas não localizaram o autor. E sim, o sobrinho do autor, que contou à polícia que havia comprado uma arma a pedido do próprio criminoso. E também teria dado ajuda na fuga, após o tio ter efetuado disparos contra a vítima. Depois disso, a polícia militar ainda fez rondas aqui no local, mas novamente não localizou o criminoso. O caso agora está sendo investigado. O tiro atingiu a porta do carro que estava na rua da casa do criminoso. O vidro ficou estilhaçado e evidencia a gravidade da situação. A polícia segue com as buscas. Bom, por mais que a gente esteja cansado, né? A gente fica cansado de tanta vagabundagem. Pessoal, não que haja. Essa história poderia ter terminado em tragédia. Não que haja. Ligue para o 190, chama a polícia. E ó, Davi...